Não, não tive intenção Não vi que eu estou me pedindo perdão Não, não vai me deixar Não vê que com isso sou capaz de chorar Meu erro foi, foi me amar demais Ciúmes veio então pra me tirar a paz Não sei porquê eu fiz você chorar Mas mesmo assim você não pode me deixar Não, não vai me deixar Não vê que eu estou começando a chorar Chorar por mim não Meu erro foi, foi me amar demais Ciúmes veio então pra me tirar a paz Não sei porquê eu fiz você chorar Mas mesmo assim você não pode me deixar Não, não vai me deixar Não vê que eu estou começando a chorar 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 A CIDADE NO BRASIL